e puxar e hipnotizar ele depois pra ele esquecer. Pode chamar de maldição duplicata, do que quiser, mas... Eu não posso beber sangue animal. Eu não posso beber bolsa de sangue. Eu só consigo beber da veia. Meio lenta. Quase te acertou. Por isso, pra aula de defesa contra caçadores, não estamos usando de madeira. O que acha da Caroline? Ela é um gênio do autocontrole. Ela é boa demais. Ela não entende como é difícil. E você... Eu sei o que acontece quando fica muito perto do sangue. Então, eu não quero que você passe por isso. Então sobra o demo, não é? Nada de ciúme. Sabe que eu queria que pudesse ser você. Ótimo. Você queria que fosse ele. Nós vamos com a Bonnie até a Universidade Widmore. Um professor que ficou com as disciplinas da avó dela. Convidou. Preste atenção. É você quem vai me conduzir. Não importa quem me ensine a me alimentar. Tá. Só toma cuidado. O sangue se alimentar... É fácil se deixar levar. Vou tomar. Eu prometo.